O governo federal já anunciou que vai pagar os 600 reais aí para os trabalhadores autônomos e também, claro, para os trabalhadores informais. E isso inclui até os MEI, Microempreendedores Individuais. E no meio de tantas informações surgiu uma dúvida referente ao cadastro único, o CAD único. Afinal, como que é possível saber se meu nome está no cadastro único e se eu tenho ou não direito a receber esse dinheiro aí do governo? Bom, pessoal, na verdade tem três maneiras aí de você saber isso. Porém, o que está acontecendo é o seguinte. Uma das maneiras é consultar pelo site. Só que as pessoas tentam entrar no site e o site está totalmente fora do ar. E o que muita gente não sabe é que o governo já informou que o sistema está fora do ar, mas não porque não está funcionando, e sim porque está sofrendo atualizações. E esse site deve retornar provavelmente já na segunda-feira, que é também a data quando sai o novo aplicativo para você poder receber o seu dinheiro aí. Vamos tentar acessar o site e ver o que acontece agora. O site, esse que aparece aí no seu vídeo, né? O aplicações.mds.gov.br, porém, ele dá esse erro aí, né? A página não está funcionando. Mas fica tranquilo, porque é normal, como eu já disse, né? Afinal, está sofrendo atualizações e provavelmente vai começar a dar o acesso aí já na segunda-feira, junto com o novo aplicativo que foi informado aí pelo governo, com parceria com a Caixa Econômica Federal. Então, o site você descarta. Agora, uma outra possibilidade é você baixando o aplicativo Cade Único, né? Você vem aqui, escreve no Google Play Cade Único e ele achou ali, né? Você manda instalar. Beleza, pessoal? É bem rápido. O arquivo aí tem poucos MB, tem 18 MB aí, né? Você vê que eu estou conversando com você nesse vídeo e nesse exato momento ele já está instalando. O problema é que ao tentar acessar, ele vai estar bastante instável também, uma vez que todo esse sistema aí está meio que interligado. Então, o que eu recomendo mesmo é aguardar até segunda-feira. Você vê que aqui está funcionando o aplicativo, né? Mas, realmente, pessoal, para poder ficar bacana mesmo, só segunda-feira. E também tem que ficar de olho no novo aplicativo que o governo anunciou aí, que vai ser lançado. Então, eu recomendo fazer isso só na segunda mesmo, quando lançar o novo aplicativo. Porque eu confesso que eu tentei mexer aqui no aplicativo também, né? Já que no site não deu certo, mas está muito instável, mesmo esse aplicativo do Cade Único. Mas você pode ir tentando depois da segunda-feira, viu? E outra opção também é pelo número de telefone 0800, que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo. Apesar do número 0800 também existir, recomendo só a partir de segunda você ligar lá, né? Já que o governo prometeu que segunda-feira vai estar tudo funcionando. Mas o serviço de ligação é gratuito e pode ser feito através de telefone fixo ou móvel. Os horários de atendimento é das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. E das 10 às 16 horas, nos finais de semana. Então é isso, pessoal. Tem o site que está fora do ar, o aplicativo que também não está funcionando muito bem. E esse número de telefone aí, para você poder ligar. O que eu recomendo, torna a repetir. Espere segunda-feira, porque vai sair um novo aplicativo aí, em parceria com a Caixa Econômica Federal. E lá promete ser muito mais fácil e muito mais intuitivo aí, o jeito de fazer a consulta. Então, aguarde mais um pouquinho, porque hoje na sexta-feira aí foi divulgado que vai ser um novo aplicativo. Um novo jeito para você poder receber esse dinheiro aí dos 600 reais. Qualquer novidade, eu trago aqui para vocês, hein, pessoal. É muito importante você se inscrever aqui no canal. E assim que sair as novidades, eu trago aqui um passo a passo de como consultar e como receber esse dinheiro. que vai ser muito importante neste momento tão difícil em que o Brasil enfrenta, não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui. Compartilho este vídeo para mais pessoas possíveis que você puder. Afinal, temos que informar as pessoas. Elas estão precisando desta informação neste momento complicado. E até o próximo vídeo.